Antes do presidente Bolsonaro ser eleito, já haviam isso dados da Agência Nacional de Mineração, já haviam na Amazônia 870 garimpos ilegais conhecidos, foros desconhecidos. Nós já tínhamos também um grande problema de grilagem de terra e um enorme problema de roubo de madeira. Então esses problemas não foram criados com o Bolsonaro. É o presidente Bolsonaro quem está discutindo alguma maneira de resolver o desmatamento. Se nós olharmos o desmatamento como medida de sucesso ou insucesso da política pública, nós veremos que ele foi, primeiro, três vezes em 2004 e 2005 do que foi o ano passado de 2019. Portanto, 2019 está muito longe de ser o recorde histórico, ao contrário do que alguns dias. Mas 2004 e 2005 é um passado, bem passado, depois muitas políticas foram adotadas que conseguiram resultados. Mas é a mesma região. Então, não é um recorde histórico. Às vezes as pessoas usam determinadas datas de corte para dizer, é o último dos últimos dez anos. Bom, então põe nos últimos quinze anos. Nos últimos quinze anos é um terço do que já foi. Para além disso, o desmatamento caiu até 2012, mas vem subindo desde então. Então a pergunta que você deve fazer é a seguinte. O que deu errado na política pública para a Amazônia, de tal sorte que o desmatamento venha crescendo de 2012 para cá? E aí são os cinco pilares do plano de combate ao desmatamento ilegal que o governo desenhou e que precisa do envolvimento de vários ministérios.